Se arrume comigo pra comprar um teste de gravidez. A que ponto chegamos, Brasil? Ai, Jaque, você nem precisa se arrumar, já tá tão bonitinha. Tá de sacanagem. Meu cabelo tá totalmente embolado. Olha só, galera, isso daqui. Não aguento mais, isso aqui tá embolando pra caramba. É sério, eu tô num nível de estresse. Isso é sintoma de gravidez? Porque se for, eu tô muito grávida, gente. Muito grávida. Pelo que eu tô de TPM pra minha situação descer? Pode ser também. Cara, tá passando muita coisa na minha cabeça. O Diego falou. Faz logo esse teste pra você ficar de boas. Mas eu quero tá bonita. Eu não quero tá bonita no dia, assim, que eu fizer o teste. Então eu acho que eu vou fazer amanhã esse teste. Mas hoje eu vou me arrumar pra ir comprar na farmácia, né? Porque pra eu fazer, eu tenho que comprar o teste. A farmácia, eu vou mostrar pra vocês, ela fica bem ali na rua. Ai, meu Deus. Tô cansada, hein? Tô cansada. Será que é sintoma? Olha lá, ó. Tá vendo aquela rua lá, gente? Não, né? Mas então, a farmácia fica pra lá. Pra quem é do lado do lado? E aí eu vou ter que pegar um Uber e ir até lá. Eu não sei se eu vou sozinha, se o Diego vai comigo. Eu não sei. Acho que eu vou sozinha mesmo. Por favor. Hoje, quando eu acordei, eu não tomei banho. Então eu vou ter que tomar, infelizmente. Gente, assim, não parece. Mas eu tô muito doente. Vocês não sabem, né? A minha sinusite atacou. Então, assim, eu tô toda congestionada. Toda, toda. Por isso que eu tô me sentindo meio com a autoestima baixa, assim. De... Autoestima baixa. Porque eu me olho no espelho e tô me achando feia. Isso é o quê? Qual o nome disso? Autoestima alta? É baixa. É baixa. Do que autoestima baixa? Então eu quero me arrumar, entendeu? Pra poder ficar bem bonita. Caso eu esteja gravida mesmo. É porque eu tô acreditando, gente. Eu juro que eu tô acreditando que eu tô, gente. Isso aqui tá sendo totalmente diferente da gravidez do John. Porque eu fui pega de surpresa totalmente. Agora, com essa segunda gravidez, se eu tiver mesmo... Olha a minha barriga como é que tá. Não sei se vocês estão interessados em ver. Como é que a minha barriga tá assim, ó. Cara, alguém tá vendo a gravidez? Eu tô, gente. Se isso for psicológico... Bora pro banho, galera. Que eu tô fedendo. Oh, meu Deus, que fedor! Tô aqui refletindo no chuveiro e pensando. Como deve ser amamentar dois bebês de uma vez? Cara, se... Já é difícil. Caracoles. Tudo, velho? Flexão, hein? Careta! Eu amei eu lavar a cabeça, mas pra tirar esse embolado do meu cabelo, só lavando, galera. Sério, sério. Eu juro pra vocês, agora saindo do banho, eu senti um enjoo. Eu não sei se é por conta da gripe, não sei. Ou porque eu... Tudo maçado. Ou se é porque eu tomei um café com leite, entendeu? Pode ser. Porque sempre que eu tomo café com leite, eu fico meio... Sabe? Eu adoro. Mas depois eu fico meio assim. Eu só vou passar um negocinho bem no rosto e na sobrancelha, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas tá saindo a tatuagem todinha, ó. A tatuagem é a que fica aqui em cima. Aí a minha sobrancelha, gente, com o pelo mesmo, cresceu todinha aqui embaixo já. Olha que lindo. Ai, cara. Minha sobrancelha vai ficar muito linda. Vocês vão ver, tá? Eu achava que era impossível eu me livrar da sobrancelha algum dia. Mas não tá sendo. O cara tá saindo tudinho. Tô tirando a laser. Isso aqui de cima é tipo uma tinta de tatuagem. Vai ficar lindo, gente. Lindo. Velho. Gente, se tiver gravidez mesmo, eu não vou poder continuar a sobrancelha. Porque o grávida não pode fazer a laser. Pisericórdia. Ah, agora eu fico nervosa. É bom que eu consigo esconder com a base, né? Vamos lá. Às vezes a gente pensa, cara, tamo vivendo um momento assim meio difícil, né, cara? Meio não. Difícil pra caramba. Tamo vivendo esse momento e aí uma gravidez agora. Será que isso seria a melhor coisa? Será que seria, sabe? Se for mesmo, eu vejo como um presente, sabe? De Deus num momento tão... Uma felicidade que a gente vai sentindo. Eu sei mesmo qual vai ser melhor. E a do Diego, imagina. O que ele me fala é que... Tudo de boa. Ele fala tudo de boa. Eu vou ficar feliz, vou entender que é vontade de Deus nesse momento. E vai vir aí uma felicidade pra gente no momento de turbulência. Nossa, eu vou até chorar, né? Se não for... Tudo certo, Zé. Eu não vou tentar, não. Tô passando esse blush. Eu tava tentando lembrar em Maceió, que foi em março, né, que nós fomos pra lá. Eu e o Diego numa viagem. Eu não tava misturada, não, gente. E no mês passado eu também não tava. Eu tô com três meses de gravidez. A minha mente também é meio confusa. Talvez eu tenha ficado e não tô lembrando. Eu sou desse jeito. A minha amiga até brigou comigo. Falou, cara, você tem que anotar. Realmente, eu tenho que anotar. A minha mãe queria um menino? Aí eu vi com essa cabeça... Ai, gente, a minha cabeça é muito cabeçuda mesmo. Dá-lhe bosta, vai pra farmácia. É isso. Puxa a revelação? Não, eu acho que eu vou fazer assim. Você não joga, não. Um helicóptero passando aqui e jogando pétalas. Pétalas, pétalas. Oitavo mês aguenta que eu já tô chegando. Ai, tô enjoada de novo. Opa! Não tô brincando, não. Eu tô falando sério. Injoei. Ih! Misericórdia. Na vez do John, a gente tava em Cancun, né, cara? E eu não queria sair do quarto. Eu ficava na cama deitada e o Diego, tá de brincadeira. Tá de brincadeira que você não quer ir pras praias. Falei... Ai, sei lá, tô desanimada, sabe? Não sabia eu que a desanimação era enjoos. Era gravidezes. E covid também, né? Porque eu tava com covid nesse momento. Só Jesus mesmo na causa. Olha o helicóptero do Chá Revelação aí, gente! E aí! Uh! Eu finalizei com um batonzinho, viu? Tipo, muito natural essa maquiagem. Agora eu vou lá pra escolher uma roupinha pra ir pra farmácia. Bom, desculpa te informar, mas eu tô sentindo de novo hoje. Quero ter. Sério? Sério. Eu não sei só porque eu comi café com leite. Pode ser. Tá rindo, gente? Diego. Aí, gente, as minhas roupinhas estão aqui. Vou escolher agora uma pra ir pra farmácia. Deixa eu dar um longo. Ah, não. Não é nada a ver, pelo amor de Deus. Tcharam! O look escolhido foi esse daqui, cara. Um cropped branquinho. Tem uma manguinha assim muito bonitinha. E um shortinho, gente. Olha. Olha a rosa. Ai, Deus. Eu não vou na farmácia sozinha. O Diego disse que vai comigo. Ainda bem porque eu acho que eu tenho vergonha, cara. De falar, moço, eu quero testes de gravidez. Eu acho que eu tenho vergonha de falar isso sozinha, entendeu? Então eu vou pedir pra ele ficar do meu lado ali pra eu poder não ficar com tanta vergonha. Ele tá aqui pedindo o nosso carro pra gente fora e ir. Aí. Oi. Bonitinho. E aí? Tá sem parada? Eu não sei, né? Você que tem que estar. Tá bem atrasada, né? Aham. Não sei. Sem palavras mesmo. Bota sem óculos. Vai ficar lindo. Partiu. Chegou o carro. Ai, tô nervosa pra caramba. Tô nervosa. Da vez que a gente foi comprar o teste lá do John, não foi pra gente, né, amor? Foi a Priscila, né, amor? Agora é a gente. Boa tarde, moça. Boa tarde. Acho que eu já peguei carro com o Cidão, mano. Boa, Diego, me trouxe pra uma farmácia longe pra caramba. Achei que ia deixar na farmácia da Esquita. Achei de graça. Caramba, muito bom isso. Ah, seu carro deu uma volta, ele fez o meu retornão. Mas é perto, aqui mesmo. E aí, pra onde que é? Onde que é o corredor, hein? Não sei, não tô acostumada. Diego que tá acostumado, dá pra... É por aqui, é? Você que é o digital? É, o mais bonito. É, o mais bonito. Claro, velho que eu tô mesmo. O negócio tem que ficar bonito, né, amor? Ó, aqui tem coisa de bebê. Será que tem a ver? Não, não. A gente não tá achando, velho. Aqui, na nossa cara, amor. Esse aqui, a gente comprou lá no México. Aí era em espanhol, né? É, aí ficou embarazada. Será que agora vai dar grávida? Esse não é o digital. É sim. Não é não? Esse aqui que é, amor, o digital, ó. Aqui aparece, ó lá, grávida e a semana. Ai, Cleblui, ai, Cleblui. Nossa, cara, tô nervosa. 99,9% De certeza, né? É, o primeiro daquela vez que fizemos, tava certo. Feche com prato. Quer dizer, tem que pagar ainda. Olha o que tá na minha mão, mano. É, galera, tá aqui. Agora seja o que Deus quiser. Né? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.